Música Pessoal hoje estamos aqui de volta para mais um Gameplay na plataforma do MTG Arena Estamos aqui no evento chamado Early Access Early Access Só alguns streamers tiveram essa oportunidade Entre eles o tio vindo do Cabrito Montez E nesse dia ele estava chamando pessoas para jogar com ele E aí eu fui lá jogar com ele né Então estamos aqui Isso aqui era no Early Access do War of Spies Spark né Guerra da Centelha Então ele tinha todas as cartas Enquanto eu ainda estava com as cartas até Lealdade Ravnica né Então vamos lá Baixei minha montanha Vou botar o meu Chegador E vocês vão ver que se não me engano ele está com um deck Deixa eu ver aqui Eu acho que é a Jeskai Então enquanto ele está aí pensando pessoal Vamos no seguinte O vídeo não é só disso Isso aqui é tipo um vídeo bônus Um vídeo bônus que eu coloquei logo de cara Mas o vídeo Esse vídeo é basicamente sobre um campeonato que teve No Cabrito Montez Só entre os padrinhos e mais o tio vindo Foram 16 pessoas Eu entre elas Então eu vou colocar os meus 6 jogos Foram 3 vitórias e 3 derrotas Eu fiquei no top 4 Exatamente no último lugar Então quer dizer Não fui tão bem Mas não fui tão ruim Afinal de contas eu fiquei na frente de 12 jogadores Foi no Suíço né Eram 4 rodadas Eu ganhei 3 Perdi 1 Eu perdi 1 Exatamente para o cara que foi vice campeão Aí eu fui para a semi Na semi eu perdi Do campeão E depois Na disputa Do terceiro e quarto Eu perdi para o cara que foi terceiro No final das contas Que eu tinha ganho dele Vocês vão ver Que eu tinha ganho dele É... Na parte do Do jogo normal né Não sei como é o nome que a gente chama Das rodadas Nessas 4 rodadas Uma das 3 vitórias minhas foi contra Esse mesmo cara O Vitor Oda Então é isso aí Ele está dando uma dissolução de pensamento em mim Como sempre Esse deck covarde Tirou um relâmpago do mago de mim Comprei um corredor Vou dar aqui um relâmpago do mago Porque eu tenho um viachino né Eu estou tentando dar o mais Maior quantidade de dano em pouco tempo nele Porque esses decks Eles Digamos Eles se armam Se ajeitam todinho Mais ou menos no quinto turno Quando entra O Tefere Então eu estou deixando ele com muito pouca vida Exatamente para acabar a partida O mais possível né Vamos ver o que ele vai fazer Achou o terceiro terreno Não fez nada Aqui Eu acho que vou baixar o meu corredor Eu acho que ele já vai entrar batendo Mas ele pode me anular com absorver Se ele tiver absorver né Pode ser por isso que ele Estava assim até meio tranquilo Digamos assim Não me anulou E ele não fez nada E eu ganhei E é mais uma victory pessoal Então vamos para as partidas do campeonato Vamos lá Pronto pessoal Estamos aqui para a primeira partida do campeonato E com quem eu estou jogando De novo o tio Vini do Caprito Muntei Então vamos lá Muita coincidência né Entre 16 jogadores Na primeira rodada Eu pego o tio Vini E a mão está muito boa E eu vou equipar com certeza Um detalhe Ele está usando já Outra coisa Aquele jogo Ele não estava de Sky Ele estava de Esper né Vocês viram Era Esper Control mesmo E ele já estava com as cartas Da nova coleção War of Spark Eu não Eu estava com as cartas Ainda até de Lealdade e Rame Aqui agora Eu estou usando exatamente O mesmo deck Que eu usei Até a temporada passada Que eu cheguei no Mítico Consegui a minha Classificação Não sei se vocês já estão sabendo Quem acompanha minhas redes sociais Já estão sabendo Que eu me classifiquei Para o Mítico Qualifier Weekend Que dá vaga Os 16 milhões de jogadores Desse campeonato Ganham vaga no Mítico Championship Que vai acontecer em junho Não que eu tenha Uma esperança grande né Porque vai ter muito pro play E são 2 mil jogadores Para 16 vagas Então vamos lá De novo ele parece que está Com o SP Control Já no segundo turno dele Já me deu uma dissolução De pensamento Já vai retirar alguma coisa Provavelmente iluminar o palco Toda vida Quando tem um iluminar o palco Na mão Ele dá preferência Atirar o iluminar o palco Normalmente que faz Ele fez exatamente isso Basicamente o que eu faço agora Eu entrou um Vapore Então eu desço o Vapore Se não tivesse entrado um Vapore Eu ia entrar com o Via China Bater mais um Ele vai a 18 Terceiro turno dele Eu não sei como é que está O deck dele Não sei Não estava nem assistindo Essa partida Se ele tivesse Com o Terreno destapado Outra dissolução de pensamento Agora eu acho que ele vai tirar O Relâmpago do Mago Eu acho Tirou exatamente ele Se ele tivesse O Grito Carnário Por exemplo Podia dar uma limpada Na mesa né Mas pelo jeito Ele não tinha o Grito Carnário Ele deve ter tirado o deck Para colocar alguma carta nova Da coleção Vamos lá Causar mais dois de dano A ele Ele vai a 16 Bater 3 Ele vai a 13 Se ele tiver a Ira de Caia Não sei como é que está O deck dele Como eu falei Mas se ele tiver a Ira de Caia Baixar um Terreno Ele pode Remover todas as minhas criaturas Nesse turno agora Ele gastou dois E tinha a Ira de Caia E removeu todas as minhas criaturas Agora eu vou entrar Com o meu Corredor Ele já entra batendo Eu vou dar mais três De dano nele Não pode perder muito tempo Ele vai a 8 Eu bato mais dois Ele vai a 6 Então eu vou agora Ter que Torcer para que ele Não mate o meu Corredorzinho Ele não entrou Com o Teferi Agora eu posso bater E assanar E iluminar o palco Ativar E iluminar o palco Com o espetáculo Pagando apenas um Vamos lá Ele pode me anular E ele tinha um Veto de Dovin Que é uma carta Bem chata Nessa nova coleção Bem chata mesmo Que anula Com apenas dois Pagando apenas dois Um branco e um azul E ele está meio frundado Não baixou o Teferi Eu vou bater mais dois Ele já vai a 2 de vida E se ele não se cuidar No próximo turno Ele perde Se eu não tiver Se eu não tiver um braço Ou alguma coisa assim Eu já vou bater Ver se ele vai me matar E ele não me matou E é mais uma victory Vamos para a segunda partida Do campeonato Pronto pessoal Estamos aqui para a segunda partida E a mão está boa Eu vou equipar Eu não sei porque Que eu não comecei a gravar antes Estou contra o Vitor Oroda Aquele mesmo Que eu falei para vocês Que eu ganhei dele Nas rodadas Do Suíço Essa segunda partida Então você já sabe Que eu ganhei E eu perdi dele Na disputa do terceiro e quarto Do campeonato Mais uma montanha Vou descer o meu instigador Ele a princípio Está com o Monoblue Né A princípio Ele está com o Monoblue Mas pode ser um Izete Né Drakes Alguma coisa assim também Vamos ver o que ele vai fazer E ó É um Izete Eu nem lembrava Que era o deck dele Entrou Um algo Of bolas Vai lá Revelou Revelou uma canhonada Esse deck dele Já é diferenciado Né Porque está usando As cartas do War of Spark E esse canhonada aí Ninguém usa isso No Izete No main deck Eu não sei porque Que ele fez isso Vocês vão ver também Eu não vou dizer Qual o deck Mas ele jogou Contra um deck Ele podia mudar No campeonato De deck Eu é que não mudei Mas muita gente Faz que mudou O Vitor Depois que perdeu A primeira Para mim E sabia Que ia jogar De novo Comigo Quando Ficou Foi Teve o sorteio Entre Os quatro melhores Como é que ficou Aí ficou eu Pegando ele Não sei se foi por isso Ele resolveu Trocar de deck Pegou exatamente Uma das piores Badges meds Que tem Para o Mono Red Que é o Mono Green Para quem não sabe É o Mono Green E o Mono Green Mas na cada quatro partidas Eu só ganho uma Ou seja Eu tenho Um Winrate Contra Mono Green Mas no 25% E ele pegou Exatamente O Mono Green Vamos lá Eu baixei O meu Vapor Eu vou bater Ele no próximo turno Se ele Baixar um terreno Ele pode usar A canhonada Essa canhonada É muito chata Essa cartinha E aliás Eu não sei direito O que essa canhonada faz Porque como eu falei Ninguém usa isso No Win Deck Normalmente E como eu só jogava Best of One Melhor de um Eu não sabia O que a canhonada fazia O pessoal jogava Isso aqui no side No side Aí só para jogar Melhor de três Mas eu não jogava Melhor de três Agora eu comecei A jogar Melhor de três E aí você pode me perguntar E Adriano Por que você está jogando Melhor de três agora Se você não jogava antes Nunca jogava realmente antes Por que? Por que? Por causa do Mythic Qualify Weekend Infelizmente Nesse campeonato Que vai dar essas vagas Para o Mythic Championship Todos os jogos São melhor de três Então No primeiro dia Eu estou dando Essas informações Que era uma coisa Que eu queria passar Para vocês Eu queria até criar Um vídeo só para isso Mas eu estou pegando E estou falando para vocês Vamos ver o que ele vai fazer Agora ele pode usar a canhonada Agora ele tem como pagar o três Ele vai usar a canhonada E causa dois de dano A cada criatura Que não seja um pirata Cada criatura Que não seja um pirata Ele só não matou o instigador Por que? Porque o instigador É pirata Ele é um pirata goblin Então isso me salvou De eu perder Todas as minhas criaturas E eu tive aquele Verdadeiro top deck Comprei um Frenders experimental Vou bater com o meu instigador Ele já vai a doze de vida Ele não me causou Nenhum de dano ainda Eu estou olhando O que a canhonada faz Exatamente Causa dois de dano A cada criatura Que não seja um pirata Se eu tivesse com a mesa Cheia de criaturas De resistência a dois Tudo que não fosse pirata Ia morrer É uma carta forte Para remover token E aliás Token já está com resistência a dois Até bem forte Causar mais um de dano nele Infelizmente Vou ter que passar Porque eu tive o azar De comprar outro frenesi E aí não adianta Eu vou deixar o frenesi Para a mão Não vou colocar ele No batalho Que eu já coloquei uma vez Aí o que acontece Tem que estourar duas vezes O frenesi Para poder usar o que está na mão Eu acho pior Vamos lá Ele removeu O meu instigador Vou passar Agora esse frenesi Vem para a minha mão Tomara que eu compre Carta boa agora Comprei Primeiro um corredor Vamos ver o que eu comprei Mais Outro frenesi Meu Deus do céu Vou ter que Não posso nem bater Porque infelizmente Eu não usei Mágicas Estantei ou feitiço Suficiente Que estejam ali No meu cemitério Então o instigador Não entra batendo O instigador não O corredor de Vitor Não entra batendo E ele pega E usa um golpe Ralapejante E limpa O campo de novo Ele está Com sete cartas na mão E não está fazendo nada Eu acho que ele deve Ter anula nessa mão dele Passar Vai mais um frenesi Para a minha mão Eu posso até estourar O frenesi Se eu precisar agora Porque eu tenho dois Na mão Eu posso castar outro Mas antes de castar Eu posso usar tudo Que tem na minha mão E usar tudo Que tem na minha mão É um negócio bom Realmente é bom Porque eu tenho como dar Se eu tiver um Um mago no campo Eu posso causar Com apenas quatro De custo Causar nove de dano A ele E ele vai a dez agora Não sei que ele me mate Vamos ver o que ele vai fazer Se ele tem um choque Ele não tinha Agora eu posso usar O iluminal ao palco Se ele não me amou É claro Vamos ver o que ele vai fazer Ele pode ter um negate Pode ter aquele sinistro saboteio Ih, ele tinha uma história De expansão Que aí ele É, faz uma cópia Da minha carta, né Isso foi bem ruim Vou entrar com o Goblin Para atrapalhar a vida dele Mais uma carta na mesa Mais uma criatura na mesa O jogo está mais para mim Ele ainda não causou Nem um de dano em mim Eu já estou Ele já está a nove de vida Quer dizer Essa partida Foi totalmente diferente Da que eu vou jogar com ele É, que vocês vão ver Vai ser a última partida Ele disputa o terceiro e quarto lugar E ele usou essa carta aí Que eu também não conheço De War of Spark também Inrupção de Raul Eu estou olhando o que ela faz Causa três de dano a qualquer alvo Olha, eu dei o stop do card Do Grimorion Eu faço alguma coisa Que eu não cheguei a ler Aí eu vou descer o Vaporo Ainda bem que ele não pode fazer nada Vou descer um Gitu Opa, agora o Gitu já entra batendo Vou descer mais um Vaporo O meu outro Vaporo vai aquecer Vai a três já Agora eu vou bater Três, ele vai a seis Se ele não fizer algo Ele já morre no próximo turno, né A vida dele realmente está bem complicada Vamos ver o que ele vai fazer agora Esses decks não tem tipo Remoção global Fala aquela canionada, né Mas ele baixou Esse dos Drakes O Dragonet Que é bem chato Mas isso aí não impede ele morrer não, viu Tirou um dos meus Vapores De qualquer jeito eu posso bater Com duas criaturas Olha aí Causar dois de dano nele Ele vai a quatro Eu causo um mínimo três a ele Se eu bater direto Mas agora eu tenho um Goblin Enchendo ele Então acabou a partida, né Porque Eu acho que eu vou bater direto É Ah não, resolvi já Gerar mana Pra bater ali E olha aí Causa mais um Tem um Vaporo Eu posso puxar o Vaporo Causar mais dois E estouro o meu instigador E acabou, né Ou eu posso bater com tudo E é mais uma Vinte horas E vamos para a terceira partida Então, pessoal Pronto, pessoal Estamos aqui Para a nossa terceira partida No torneio Do Cabrito Monteiro Ele chamou de primeiro torneio Da Cabrito Cabrito Autocracia Se eu não me engano E a mão está boa Eu vou equipar Esse meia alta aqui O nome dele é Rafael É um dos Rafaels Do E ele está com um deck Se eu não me engano Serbante É verde, branco e azul É um deck que ganha muita vida Ou seja É uma bad match também E ele entrou com uma andarilha Eu vou matar essa andarilha Assim que ela cair no campo de batalha Com o meu choque Não pode deixar esse aí vivo Que ela cresce E atrapalha a gente Então, esse meia alta É um dos Rafaels Porque eu estou falando Que tem muito Rafael No grupo de padrinhos Do Cabrito Monteiro Vou baixar mais um terreno Não posso fazer nada É só passar para ele Então, o Rafael Foi exatamente o vice-campeão Então, vocês já sabem Que eu vou perder essa partida E ele aí Já baixou o Teferi O Teferinho, conhecido O vulgo Teferinho Muito ruim Ele ter baixado o Teferinho Eu vou baixar o meu Goblin Vai causar um de dano no Teferinho Eu acho que ele vai dar O menos 3 do Teferinho Porque o Teferinho adora fazer isso Mas ele baixou um Shalai Muito ruim para a gente Ele deu o menos 3 Ele deu o menos 3 Ou seja Agora eu baixo um terreno Baixo o Goblin Que mata o Teferinho Dá um de dano na Shalai Eu dou mais uma alfinetada Na Shalai Para acabar com a Shalai Ou seja Foi uma linda jogada Linda Você depois dessa jogada Você pensa Ah, o Adreno ganhou Mas não ganhei Infelizmente não ganhei E olha que a minha mão está boa Tem um Nalpalco Tem um frenesinho Ele baixa a porcaria do Gordinho E baixa o Patrulheira Pronto Aí foi que eu me dei mal Porque vocês sabem Que esse Gordinho aí Ele vai ganhar 6 de vida agora 3 para cada vez Que a Andarilha explorou Então ele vai a 22 de vida E o Gordinho dele ficou grande Ainda tem isso Muito ruim Muito ruim Aqui Eu já resolvi baixar logo o frenesinho Eu não sei se eu entrei em desespero Eu acho que teria sido melhor Eu ter tentado bater Ele ia blocar com a Andarilha Eu dava um golpe relampejante Matava ele Aí o que ele faz? Entra com essa Cavaleira Que ela destrói Ela tem as Essas das possibilidades dela Quando entra no campo de batalha Ela destrói Um artefato Um encantamento Ou um artefato E ela destruiu o frenesinho E isso atrapalhou muito E a outra Andarilha dele Entrou Aí de novo O Andarilho O Gordinho O Gordinho Ganhou mais 3 de vida Ele foi a 25 E a minha situação Está muito, muito preta Ai, ai Que coisa, viu? Que coisa triste Se eu bater com tudo O que acontece? Na volta Ele pode me causar 12 de dano Eu resolvi logo Castar e iluminar o palco Sem nem tentar bater Eu acho que ele ia deixar Até eu bater Comprei Um golpe relampejante Olha aí o erro, pessoal Eu jurava nessa hora Que eu poderia matar Esse Andarilho Com o que eu tinha de mana Eu estava, tipo, sei lá Na minha cabeça Pensando que Eu tinha Acho que um mago Aqui no campo de batalha Não, eu não estou fazendo isso Assim que eu fico Não, mas eu não tinha como matar ele E eu, o que que ele fez Baixou o Teferinho Deu menos 3 nele Voltou o meu Goblin Pra minha mão E baixou um vive E vai bater muito E já praticamente Acabou a partida, né? Não tem mais muito Que eu fazer, não, né? Aqui não tem mais Muito que eu fazer, não Aqui não tem mais muito Que eu fazer, não Eu matei o Teferinho Posso matar mais É melhor usar o Relâmpago, né? Mas aí eu posso Desar o Golpe Relampejante Eu aqui posso Usar, iluminar o palco Mas, ó Não tem mais mana, né? Tá, agora eu tenho Um terreno Aí eu posso entrar O meu Gitu Não vou passar nada Não vou atacar nada Eu consegui fazer Muita coisa, né? E tô com o Frener Na mão Só que aí Ele fez isso aí, ó E tirou o meu Goblin E agora eu bloco o maior Claro, porque Se eu não blocasse Ele ia me matar Mas isso aí Me atrapalhou muito Porque se ele não tivesse Travado o meu Goblin Eu tinha matado A patrulheira dele, né? Entrar com o meu Frener Mas a minha chance De ganhar é muito pequena, né? Comprei um Vapore Mas não comprei Outra criatura Eu precisava de duas criaturas Pra Pra blocar os dois dele Não comprei Então aí Eu acabei de perder a partida, né? E ele entrou Com uma Shalai Com flashback Eu não sabia nem Que poder fazer isso Eu consegui E vamos pra próxima Pronto, pessoal Estamos aqui Pra quarta partida Do campeonato Estou contra o Menor O famoso Menor Quem não conhece o Menor Trabalha na Wizards Brasil É, ele é um cara Que trabalha com o pessoal Das lojas Ele tem contato direto Com os donos das lojas De distribuição de material Da Wizards Conhecido como um cara Muito bom de draft De selado Essas coisas aí, né? A mão Não tá Essas coisas todas Não tem como Comprar a carta Mas eu devo equipar Eu tô só esperando Ele liberar Pra equipar, né? Não vamos ligar Essa mão, não Eu não sei Qual Um daqui Ele tá jogando também Então como eu falei Pessoal Eu tava 2-1, né? Eu fiz 3-1 Então eu ganhei Aqui do Menor Isso aí então Não é novidade pra vocês Eu não Não estou fazendo Nem novidade E as próximas duas partidas Eu vou perder Então você já sabe Eu vou fazer 3-1 Com essa partida E essa partida foi bonita Eu acho que provavelmente Foi a minha melhor partida No campeonato Combinado A melhor partida Foi a que eu tive mais sorte Mas Pode-se dizer Que ele também Teve muita sorte Baixou muita coisa boa Mas eu consegui Ganhar Ser melhor do que ele Basicamente Vocês vão ver como E ele já entrou Com o Koagy Tirou a minha choque Tirei com o meu terreno Não dá pra fazer nada mesmo Porque as minhas As cartas aí São no mínimo Custo 2 Ele entrou Com outro Koagy Só tirando as minhas Mágicas que dão dano E ele entrou Com esse terreno aí Que ele causa dano Muito ruim A gente vai entrar Agora com o Vaporo Esse terreno Eu não me lembro Como é que ele funciona Ele é da nova coleção Também É de Guerra da Centelha Ele causa dano Você pagando um tanto Olha aí Eu estava tentando olhar O que ele fazia Mas aí eu perdi o tempo Aqui Vamos entrar agora Com o Piromante A princípio Eu estava pensando Que o deck dele Era Monoblack Que é que ele não estava Fazendo nada Só baixando terreno Baixando terreno E tudo preto Vocês vão ver Que o deck dele Não é Monoblack Daqui a pouco Aí eu não vou tirar Surpresa não Olha ó Ele pagou uma coisa Ali e gerou Um contador Ali para o terreno E eu vou Causar mais 3 De dano a ele Cresceu meu Vaporo Também Consequentemente Ele já vai a 15 de vida Vou bater mais 3 Ele vai a 12 de vida Preciso do quarto terreno Para entrar o meu Frenesi E começar a dar mais dano nele Pagou 2 de vida Vai entrar com alguma coisa Vamos ver E entrou com o terreno Que é Preto e branco E olha aí O Zona de Explosão Pagou ali 2 Ou foi 3 Aliás foi 3 E causou Não sei quanto de dano A cada uma das minhas criaturas E limpou a mesa Só isso Apenas isso Nada mais Nada menos que isso Baixou o quarto terreno dele E simplesmente passou Eu resolvi bater Porque aí Eu pensei Ele pode ter um Demover Uma coisa assim Já que tem preto E tem branco E ele tinha um Mortificar Que também Acaba sendo tão ruim Como um Demover Agora o Mortificar dele Foi bom ele ter usado Porque aí vai deixar O meu Frenesi Entrar em paz A não ser que ele Outro Mortificar Que também não é impossível Vamos lá Ele trocou esse Sorin Meu Deus Agora que eu lembrei Dessa partida O Sorin é muito Muito chato Porque ele ganha mais 2 Vai crescendo E ele causou 1 de dano Na gente E ganhou 1 de vida Aí o que que eu resolvi fazer Resolvi atacar o Sorin Dele né Aí eu acho Que eu fiquei na dúvida Eu ataco o Sorin Ou dou 3 de dano nele Ele vai ficar ganhando de vida Ele vai ficar ganhando de vida Vai causar 1 de dano em mim E ganhar 1 de vida Causa 1 de dano E toda vida Que ele usou E é mais 2 Então ele fica mais difícil De morrer Eu resolvi bater Acho que nele mesmo Não no Sorin Deixa eu ver Ou foi no Sorin Foi no Sorin Ele foi 1 de vida Olha aí Enquanto for o seu turno As criaturas e o Splendor Que você controla Tem 5 com a vida Ou seja Tem Life Link E ele baixou Esse coletor de dízimos Essa carta é chata Baixou 2 coletores de dízimos Meu Deus Você perdeu meu apetite Vou crescer o meu Vapore Para 4 Vou acabar logo com esse Sorin Não sei se eu vou bater Não Vou virar e vou colocar o Frenesi É exatamente Quer dizer A princípio Parece até que o jogo Agora tá muito mais pra mim Não vou bater Vocês estão vendo Que eu só tô com 3 terrenos E ele entrou com o Gideon Black Blade Lâmina Negra E ele deixa a criatura Indestrutível Aquele escolhe Eu vou deixar Indestrutível com Life Link Que esse Gideon é muito Muito chato Pessoal Muito chato Pra caralho E por isso eu resolvi Tentar matar ele Ele já foi a 2 de vida E eu acho que vou tentar Bater nele Tentar bater nele Agora ele deve me impedir Com esse coletor de dízimos Não é tão ruim Porque o coletor de dízimos É uma carta muito chata Mesmo ele tendo esse pós vida Que também é muito chato Mas ele ficar na mesa É pior ainda E aí o Gideon volta E agora ele pode bater E ele volta com a Shalai Minha nossa senhora Agora vai dar proteção A todas as criaturas dele Que eu não posso dar ovo nelas Enquanto eu não me livrar da Shalai Ou eu me livro da Shalai Ou A minha vida tá complicada E nisso aí Ele ainda virou a minha Shalai Não, a minha Shalai não O meu Vapório Não, eu tinha atacado Foi Vamos lá Eu vou atacar a Shalai Ih, olha que coisa linda Agora ali Olha aí o meu Goblin Cheio Will Lindo, lindo Vou dar uma limpada Na mesa agora Vai ficar só um bichinho Tokenzinho Com pós vida Do coletor de dízimos E agora eu posso botar Para bater Eu acho que ele vai tentar Proteger o Gideon dele Vai, deve proteger E aí ele morre Próximo turno Eu posso matar o Gideon Ah, afi Maria Tira de caia Mas eu tô com frenesi Agora o ruim É eu tá com frenesi Só com três terrenos Nesse momento O meu Vapório Era muito importante Para complementar As humanas que eu necessito Vamos lá Aqui Eu vou entrar com um piromante Para dar alvo No Gideon Que tá atrapalhando muito E vou entrar com o meu corredor Né? Estranho, né? Ele deve ter alguma habilidade ali Que não deixa Faz alguma coisa Que me atrapalha Porque, ó Eu não consigo colocar o corredor, né? Eu era pra ter colocado o corredor Preparo para a batalha E ele vai dar mais quatro E eu dou ficar dois de vida, pessoal Vocês até pensam assim Como é que tu ganhou essa partida, né? Vamos lá Entrar com o E a China Dar alvo no No Gideon dele Eu não sou muito indestrutível Entrar com o meu Vapório E já não posso morrer Ele só comprou uma carta, né? Ele não deve ter comprado Nenhuma carta muito boa Porque assim Ele já tinha usado Porque essa heroína Do primeiro distrito Ela gera um tokenzinho Quando a pessoa conjura Uma mágica de duas cores Então não tem problema não Vou me sacrificar Mas mato todas as criaturas dele E ele entrou com o outro Coletor de vidros Parece brincadeira Um negócio desse, né? Vamos lá Eu vou entrar com o Vapório Eu acho que vou estourar o Ah, o Vapório não O Instigador Vou estourar o Instigador E depois vou entrar com Um Goblin Shenmue Eu acho que é isso que eu vou fazer Porque aí eu fazendo isso É isso que eu tô pensando Eu acho que é pra fazer isso aí mesmo Não, se eu estourar o... Não, se eu estourar o... Coisa não é uma boa não agora Ou eu tô pensando em passar Eu não sei Eu acho que a melhor jogada Seria essa que eu tô pensando aqui Eu não vou fazer não ela Não, eu não fiz Eu não entendi por que que eu não fiz Eu acho que eu tô querendo blocar ele Vamos ver Vamos ver É, eu não entendi muito o que é que eu quis fazer Eu achava que era melhor fazer o que eu tava pensando Estourar o Goblinzinho antes Acho que na hora da partida eu tava com muito sono Esse campeonato foi muito tarde Naquela hora que eu dei aquele cochilo Naquele momento contra o gordinho Também era o sono E aí já tava mais tarde aí Tô tranquilo de mana Tô tranquilo de coisa, né? Ah, sim, 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 pessoal Olha, olha, tá vendo? Eu tô com sono é agora Eu não podia jogar o Goblin Shenmue Não podia Porque o Goblin Shenmue Ele tá na minha mão Eu tinha que estourar o Frenesi É, realmente Não tinha como Eu tava pensando aqui, ó Ah, eu mato ele com o macaco Mas ele batia um em mim Não faz sentido isso, não É, eu tava pensando aqui Ah, eu mato ele com o macaco E entro com o Goblin Shenmue Como é que eu vou entrar com o Goblin Shenmue Se eu tô com o Frenesi? Não podia castar o Goblin Shenmue Que tava na minha mão Olha Que loucura, 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 loucura Tô comentando aqui o jogo E me perdendo aqui Vamos lá Estourei o Frenesi agora Vou entrar com o Goblin Shenmue Vamos lá Ele vai a 9 Eles vão iluminar o palco logo Pode ser que eu compre alguma coisa Que eu já possa Castar e já jogar pra bater nele, né Tipo Os Goblinzinhos Outro corredor de Gitu Olha aí Comprei outro Goblin Shenmue Colocar mais um Goblin Shenmue Ele já vai a 8 Eu vou bater 4 Ele vai a 4 Eu ainda compro esse iluminar o palco aí Pago esse custo do iluminar o palco Deixar pro próximo turno, né Vamos lá, causar 4 de dano nele E ele tinha outro mortificar Ele me disse depois da partida Que deveria ter usado o mortificar no Frenesi Ele não usou Ele tinha o mortificar aqui E ele concederia mais uma victory Vamos para a próxima, pessoal Pronto, pessoal Estamos aqui para a nossa Primeira partida do top 4 É a semifinal Eu peguei o Marcos O Marcos Que tem sobrenome esquisito E... Eu vou perder pra ele Vocês já sabem A mão aqui Depois que eu moliguei Tá até... Não tá essas coisas todas Mas tá equipável Vou manter Terreno no top Vou manter também Não mantive Hum... Poderia ter mantido logo, né É porque às vezes quando eu mantenho Aí vem mais um terreno depois Eu acho que foi por isso aí E eu tentei comprar alguma coisa Já que a morra não tinha vindo boa Se eu tivesse com o Frenesi Aí não Aí era pra ter mantido, né Mas como não tinha E eu já tinha 3 terrenos Pra entrar o Goblin Shen Wheeler, né Eu não sabia qual era o deck dele, né E vocês vão ver que o deck dele é um Esper Só que não é o Esper Control que vocês estão acostumados É um Esper totalmente diferente Eu, eu, euzinho Considerei o deck Ah, como eu vi que era um Esper Eu vou logo bater Aquela questão que eu falo pra vocês Eu vou ouvir que é Esper Tentar dar o dano o mais rápido possível Esse deck dele Pra mim é pior do que o Esper Control do Teferi Esse Esper dele Não sei nem se pode ser considerado Control Não sei se é mais... Eu acho que mais Mid-Range Esse deck dele E... Olha um Esper ou Jimmy Eu acho que é Esper mesmo Vocês vão ver aí Daqui a pouco a gente tem certeza Eu tô na dúvida agora Se é Jimmy ou se é Esper Bater mais um Tentei ver se ele mordia a minha isca E tentava matar o meu instigador Com a carta forte que ele tenha, né Mas ele não caiu Vou entrar com o Goblin Pode ser que agora ele use um Demover no Goblin, né E mate o Goblin E ele parece que tinha, ó Tão vendo? E tinha um Demover É Marcos de la Libera De la Libera Tão vendo? Tem o terceiro terreno Baixou uma busca por Azakanta Essa carta é muito, muito, muito chata Essa busca por Azakanta, né Por Azakanta, por Azakanta Vamos lá Tentar dar o máximo de dano possível Esperar que ele não tenha uma... O deck dele é de mim mesmo Até agora E eu tô achando que é capaz de ser de mim mesmo Eu jurava É, como eu tava já com muito sono Isso aqui era já quase uma hora da madrugada Esse jogo foi mais ou menos isso Tava com muito sono Eu jurava que era um... Um Esper na hora Mas... Tanto, tanto, tanto Que eu tava esperando que ele baixasse um TFR Mas ele não tem branco Até agora não tem branco Mas ele tem um grito do Carnário, ó Meu Deus Aí ele limpou a mesa Mas eu tive aquele velho e bom top deck Mas eu preciso de três turnos batendo ainda nele Sem ele me remover Pra eu conseguir ir a partida, né E essa busca por Azakanta é muito ruim Por Azakanta não Por Azakanta Azakanta, droga Tem um de chamar de Azakanta, não Azakanta Tem essa busca por Azakanta Por Azakanta é muito, muito ruim Fica esse negócio E ele baixou com o Nascente Que eu não conhecia Que eu não conhecia Por isso que eu tô olhando pra ela Ela é uma daquelas Playzokas Incomuns E o Espirito só tem menos dois Aí eu fiquei Não sei se eu fiquei na dúvida De bater nela Ou bater nele logo É, eu resolvi bater nela Porque Playzokas Sempre fez coisa, né E ela tem um menos dois Que ela usou, né Que ela olha quatro cartas No topo do Grimoro Ela é quase como se fosse Uma, uma chanta flipada já Eu agora vou bater Ele vai a oito Que é assim não Entrou isso aí Só no final do turno, né De novo Vai dar aquele Scry, né Entrou o quarto terreno Se ele tiver um Ira de Kaia Ele já dá uma limpada na mesa de novo Pelo jeito não tem Ele pode matar O meu Goblinzinho Com aquele momento de avidez E ganhar dois de vida Isso aí foi durante a partida Olha o que ele baixou Uma Caffnet Meu Deus, pessoal Foi aí que eu perdi a partida Foi aí que eu perdi a partida Olha como a bicha voa Tem esse tipo de evasão Olha o tamanho da bunda dela Assim Difícil de remover E vocês sabem Que a porcaria dos deuses Se você não exilar o deus O que acontece Ele volta para a terceira posição Do Grimoro Ou seja Daqui a Daqui depois de dois turnos Ele volta Três turnos Ele volta E o que eu estou tentando fazer É eliminar ela Remover ela Vou agora causar Três danos nela O meu Goblin bate nela E mata ela, né E agora ela morre E vai para a terceira posição No Grimoro Ou seja Daqui a três turnos dele E ela volta E estourou o meu Goblinzinho Para poder Castar com Porque eu sabia que se eu virasse Eu sabia que ali não estava poder não É, mas se eu virasse No próximo turno Ele ia lá usar um monte de avidez No meu Goblinzinho Então vamos lá A princípio A situação minha ainda está boa Porque eu tenho um Goblin Que pode causar um de dano Posso causar três com O Goblin Xenhor E mais três com o Relâmpago do Mago Posso causar sete de dano Né Posso causar sete de dano Mas não deixa dele ter essa possibilidade De usar O momento de avidez Porque pode causar Aí ele entra com esse chegado Dos deuses eternos Que eu nunca tinha visto essa carta na vida Causa quatro de dano E você ganha a quantidade De ponto de vida Causado desta forma Ou seja, ele ganhou quatro de vida E ele criou um token Olha que brincadeira De mau gosto essa carta Minha Nossa Senhora Que coisa Que coisa Se eu quiser Eu posso usar Estragar tudo aqui Para matar esse tokenzinho É Posso fazer isso Nem tudo aliás Parte de tudo Né Matei o tokenzinho dele Usei Dei mais dois danos Ele foi a dez Mas ele está com essas cantas Aí Buscando alguma coisa E a qualquer instante Ela pode flipar Né Quando ele flipar Aí é que a nossa situação Complica mais ainda É realmente O deck dele É de mim E eu jurava Que era a Esper É um deck Todo diferenciado Eu acho que é a criação dele Normalmente a pessoa Usa de solução De pensamento Nesse momento Apenas para usar O Vigiar Apenas para isso Usar o Vigiar Se tiver alguma coisa Ruim no topo Ele joga no cemitério Vou baixar O meu Goblin De novo Ele vai a nove De novo A qualquer instante Ele pode agora Deixa eu ver Tem três manos ali Ele pode Tinha um Sabotagem sinistra É o Sinistro Sabotage Meu Deus Ele está só com três cartas Na mão Mas está podendo ganhar Dois de vida Com aquele momento De avidez Ele não é obrigado A matar a criatura Ele poderia Odar até no Goblin E ganhar do menos dois Baixou A Cashmatch De novo Porque como eu falei Ela vai para a terceira posição E agora A minha situação Está super complicada Ele fica batendo Quatro por cima E vai ficar buscando É cartas ali Buscando com a Ascanta Ascanta está flipada Agora Toda vida Ele vai pagar ali Três E vai buscar uma carta Busca Paga três Busca uma carta Paga três Busca uma carta Meu Deus Isso é muito chato E eu Com o que? Cinco montanhas E nada mais Do que isso Apenas cinco montanhas E ele usa agora No solução de pensamento Fica com quase nada Na mão Mas usa o vigiar Que é bom E fica sabendo Que eu só tenho Uma montanha na mão É que no próximo turno Eu posso baixar Essa montanha E aí o que eu compro Eu compro Uma alfinetada E posso dar Três de dano nele Se ele não me anular Vamos ver se ele me anula E ele me anulou Com o negar Ou seja Enquanto eu estava ali Comia cinco montanhas E nada mais Ele estava comprando Tudo que era de bom E ele ainda tem Ascanta ali Para procurar Mais uma caixinha Por enquanto Eu sei tudo Que ele tem na mão Só um momento de avidez Mas ele pode Pagar ali os três Virar as cantas E buscar uma carta E deixar na mão Por exemplo Agora eu dou esses três Ele pode agora mesmo Pagar três E buscar alguma carta Para anular Mas como ele está Tranquilo de vida Três de sete Para ele ainda é muito Ele pode dar Um momento de avidez Inclusive na Calfnet dele Agora E subir para nove De vida Mas ele pode Por enquanto Que não está tão Desesperado Guardar ela Caso eu baixe Um ditozinho Lavalana Ele mata E ganha um dois De vida Caso eu baixe Um goblinzinho Enxigador Ele vai lá E causa um dois De vida Mata E ganha dois De vida E o que ele encontra Liliana Minha Nossa senhora Agora ele vai baixar Liliana Que a Liliana O cara Dá mais um E ela gera Um zumbi 2 barra 2 Toda a Liliana gosta De fazer esse negócio De gerar um zumbi Se eu fosse você Eu apenas Surrender Agora Se eu fosse você Eu me renderia Agora mesmo Aí eu já vou A oito E no próximo Turma Ele vai a seis E eu compro Apenas um Vapório Que no máximo Serve para Blocar E se eu baixar Eu vou Vou dar bom jogo Para ele Porque se eu Baixar o Vapório Ele vai matar Mesmo Pronto pessoal Estamos aqui Para o último Jogo desse campeonato Aquele era o Penúltimo jogo Era semifinal O Marcos Foi para a final E foi o campeão Do torneio Com aquele deck Ali de mim Que eu jurava Que era essa No começo O sono estava Forte Pesado Mesmo naquela hora Nessa partida Contra o Vitor Eu baixei Eu estava até pensando Que ele está com o mesmo deck Mas vocês vão ver Que ele não está Com o mesmo deck Como eu falei Está com o Monogreen Baixei Montanha Enxigador Próximo turno É Montanha Evapório Não tem o que fazer Ele baixou Esse Herbívoro Que é chato Porque ele dá Uma acelerada Ele consegue No mesmo turno Baixar dois terrenos Colocar dois terrenos No campo de batalha E ainda serve Como bloco O meu Enxigador Fica aí parado Vai ficar parado Eu não vou conseguir bater É muito chato Esse Herbívoro Herbívoro Arbórem Baixou agora Um Elfo de Lanoar Eu acho Que eu vou estourar O meu Enxigador Para ele não conseguir É, eu acho Que eu vou estourar Logo Matar esse Elfo Esse Elfo É muito perigoso Próximo turno Ele já pode gerar Três de Mana Com o Elfo E trazer alguma coisa Mais perigosa Se eu não me engano Tem aquele campeão De não sei o que Que é Cinco de ataque E quatro de resistência Que só custa três Se eu não me engano Três verdes Muito chato Aquele bicho Vou usar logo Meu golpe em relâmpago Para me livrar Desse Herbívoro Que está me desblocando Vou poder bater dois Mas vocês estão vendo Que eu estou travado Eu estou zicado Ele também está zicado Na realidade Por enquanto Não, eu compro o terceiro terreno Não pode nem dizer Que está zicado Eu que estou zicado Está aí Esse campeão Que eu estava falando Da lâmina de aço Esse mesmo rapazinho Olha ali Que coisa chata Vou entrar com o meu instigador Para aumentar O Vapório Eu não consigo matar Esse campeão Eu acho Agora vendo o jogo Que não era para fazer Mais nada Passar só Deixar esse choque Guardado Aliás Pensando bem Não Eu poderia usar O choque Não É Agora não Porque eu só estou Com o de mana ali É Não Mas eu poderia usar Era Eu poderia ter feito Usado o choque Dado o choque Lá nele Era Dado o choque Nele O meu Vapório Crescia para 4 Eu Tirava 3 Contra o marcador Dele Gerava 3 de mana Dava no campeão E dava o instigador Nele O que ele entrou Esse Zhang Yango E ele vai dar Marcador Mais um Mais um No campeão O campeão Já estava difícil Tirar Agora está Mais difícil A gente tirar Quer dizer Realmente Não foi um negócio Bom O que eu fiz Que droga Agora O que eu estou pensando Aí eu estou Me complicando Por causa Disso aí Esse bicho Me atrapalhando É Eu resolvi Estourar o instigador Para ativar Um Alfinetada Com Um E agora Eu posso Usar O Choque Mas aí Eu acho que era melhor Ter virado Vaporos Oh meu Deus É Vou cancelar É Pronto Virar o Vaporos Pronto É Bato ali Mato Ele Agora Eu vou Atar Com o Yango Não Matar Com o Choque Pode ser Também Vocês estão vendo Que a falta De terreno Está me atrapalhando Muito Porque se eu Tivesse com o Terreno Eu não podia Usar Iluminar O palco Bati Ele foi A 13 Ele ainda Estou Com 20 Por enquanto Está tranquilo O jogo Mas ele Baixa mais Um terreno E olha o que vem Meu Deus Esse Ferox É muito Ruim Para a gente Muito ruim Porque ele tem Rexproof E é um Bicho 6 Barra 6 Para Blocar Um Negócio Desse Que Coisa Triste E eu Não podia Fazer Nada Porque Eu estou Zicado De terreno Não é Preciso Terceiro Terreno Que Droga Vou Deixar Ele Bater Né Engraçado Que Depois Da Partida Do Victor Me Diz Estava Zicado Eu Não Vi Zic Foi Só Um Turno Foi Só Um Turno Que Ele Ficou Sem Mana Aí Ele Bate Né E Baixa Outro Ferox 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 Meu Deus Meu Deus Aí Aí Praticamente Acabou Comigo Né E eu Travado Eu não Tinha Nada De Costum Para Castar Para Com Essa Coisa De Costum Chegar O meu Vapor A4 E Conseguir Com Isso Fazer Eu Gerar 3 De Mana Colocar Um Coisa Vou Dar Bom Jogo E Acabou Pessoal É Isso Aí Espero Que Vocês Tenham Gostado E Quem Gostou Já Sabe Se Não For Inscreve Se Inscreve Nesse Canal Deixe Se Like Compartilhe Esse Vídeo Naquele Grupo De Whatsapp Do Seus Amigos Ghost Inmere E Não Esqueça Ative O Sininho Para Receber As Notificações Esses Próximos Vídeos É Isso Valeu Até A Próxima E Fuuu